Esse ano o governo federal voltou com tudo com a campanha do desarmamento. E pra piorar, tem um canal aqui no YouTube chamado Entregue Sua Arma. Tem um vídeo do Fábio Assunção pedindo pras pessoas entregarem as suas armas pelo desarmamento. E eu acho incrível ele como ator se prestar a esse papel ridículo. Então eu não sei se ele é ingênuo ou cara de pau. Já que no Brasil os requisitos pra se ter arma de fogo já são rigorosíssimos. É praticamente quase como proibir ter arma de fogo. Isso eu já demonstrei em outro vídeo, vocês podem verificar. Mesmo assim o Sarney aproveitou aquele episódio lá do Realengo pra propor um novo plebiscito sobre o desarmamento. E a resposta do cidadão consciente é não, novamente. E esse povo que defende o desarmamento acredita piamente que o Estado é capaz de proteger o cidadão. Veja por exemplo a Noruega, que é o primeiro IDH do mundo, não foi capaz de proteger mais de 70 pessoas. Que tal esse povo ir lá na Líbia e fazer campanha pelo desarmamento? Digam pro povo se submeter à ditadura do Gaddafi. Aproveitem esse vídeo do Fábio Assunção e negativem. É o mínimo que a gente pode fazer pra protestar contra isso. E pra todos que são a favor do desarmamento, quando vocês forem assaltados por um ladrão, digam Em nome de Deus, eu sou da paz. Entregue a sua arma. Repito. Entregue a sua... A Lakota A Botanagem A Botanagem Amém.